Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer uma massinha para brincar, porque a Lara ficou chorando que queria massinha e não tinha mais massinha em casa. E aí a gente vai fazer massinha. O que a gente tem que fazer, a Lara, primeiro colocar o trigo, são quatro xícaras de trigo, certo? A gente vai mexer com a água. Aí a gente tem que colocar uma xícara de sal, essa massinha fica bem soltada. Meu Deus, e a gente tem que mexer. Olha que delícia. É com a mão. Com a mão, vamos mexer. Olha que gostoso. Olha que gostoso, tirar todo o estresse da criança, né? Toda a energia, não é mesmo? E a gente vai mexer. Tem que mexer bem, deixar tudo misturadinho. E dar o seu like. Agora, tira, tá bom, tá bom de mexer. Tá bom. Vim com a mãozinha. Não, aqui, aqui dentro, aqui ó. Vim com a mãozinha, assim. E agora a gente vai pôr a água. E depois... Ixi, eu esqueci a quantidade de água. Não lembro. A água. Agora mexe. É, peraí, peraí. E o óleo? São três colheres de óleo. O óleo usa. Agora mexe. 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 Devagarzinho. Mexe. Mexe. Tá melequendo. Será que vai dar certo? Não, não balança assim, não. Tem que mexer. Olha. Mãe, tá melequendo. Olha. Aperta. Aperta. Ai, mãe, tá melequendo. Será que vai dar certo? Mãe, tá melequendo. Olha. E agora a gente vai lavar a mão, né, pessoal? Tem que lavar, porque essa mafinha, ela não pode ficar grudando assim na mão, né, Lara? Olha, tá grudando tudo. Assim, não vai dar pra brincar. Não. Tem que mexer bem. A gente vai precisar de mais farinha. Ah. Vai muita água. Vai muita água. Peraí, deixa eu tirar um pouco. Ai, mãe. Peraí, peraí, peraí. O que eu tô fazendo? Vamos virar, mãe. Vai. Mais um pouquinho de farinha. Será que vai dar certo, essa mafinha? Eu não sei. É, porque tá melequendo. Tá melequendo. Tá melequendo. Tá melequendo. É, pessoal. Eu vou pegar. Tá melequendo. Tá melequendo. Tá melequendo mais farinha. Daí vai saindo a mão. Tá melequendo. E a produção tá só observando. É. Tá com muito nojo essa produção, eu acho. É, é, é. Não, olha aqui. Tá saindo. Tá ficando boa. Não, olha aqui. Tá saindo. Tá ficando boa. Não tá boa ainda, não. Ela tá fazendo tempo. Olha só. Tá ficando boa, ó. Mexe. Mexe. Eu vou lá na mão, mãe. Aqui, Amara. A minha tá ficando limpa, ó. É só você esfregando a mão, assim, ó. E aí vai limpando. Mexe. 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 Toma aqui, ó. Tá saindo. Já vai limpando. Mexe. 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 Aí a gente vai colocar um corante. Qual que é a cor do corante que a gente vai colocar lá? Ó. Cor de rosa. Vai lá. O que que tá fazendo? É bem. Deixa eu ver. Onde tá, gente? Ai. Mas a mão da mocinha. Por que você não quer pôr a mão na nossa mocinha? É? Mas ela não tá mudando mais. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não tá mudando mais, ó. Tá legal agora essa mocinha. É porque a gente vai ficar tudo, vai? Ela tem um pouco corante. É. Será que vai dar certo? Tá aí, tá aí. Tá bem pouquinho corante. A Larinha tá com nojo da massa. E agora? Não vai dar certo. Você vai brincar com essa massa? Eu vou. Certeza? Sim. Porque dá pra você colocar, ó. Vai lá. Já dá pra fazer. E aí E aí E aí E aí E aí eu acho que precisa de mais corante porque esse corante não deu para nada só um pouquinho hein de pouquinho em pouquinho senão não vai ficar rosa vai ficar vermelho entendeu a nossa a gente tá igual play do a gente vai até me vender a boca dela mostra para o seu pai pessoal como que tá sua boca abram a boca para mostrar como que é a sua boca é isso é que a sua mão tá bem molhada E aí produção tá gostando da nossa massinha tá gostando E aí pessoal é legal todo mundo fazendo assim em casa é muito legal a nossa mão fica toda colorida é nossa bolona e é isso pronto já tá bom a gente já ensinou a fazer a massinha da canelada agora tem que fazer um pouquinho olha ficou até mesclado a nossa ai essa não tem a pesada tchau tchau dá um like amanhã quer acabar minha vacinha a gente vai de novo fazer outra cor não vai ó tchau 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 tchau